Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o Gold Car TV. Eu sei que muitos de vocês estão pesquisando bastante sobre esse PTV, então eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu sei sobre ele, se vale a pena, se não vale a minha experiência com ele, mas eu também já deixei o link para o site oficial na descrição do meu vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o final e ainda quiser mais informações ou quiser realmente comprar o Gold Car TV, o link vai estar logo abaixo, tá galera? Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque eu tenho um alerta para compartilhar com vocês também que vocês precisam saber antes e estar adquirindo ele. O Gold Car TV, ele veio para ser algo revolucionário, né? Quando eu olhei na internet, eu falei, não, não pode ser verdade isso, porque a gente sempre sofreu aqui em casa com TV a cabo, então tem que pagar, né? Você paga aquela mensalidade, além de não ter aquele suporte bom, você precisar, tanto que o meu marido, ele teve que aprender a atualizar a TV, porque a gente precisava do suporte, porque todo mês tem que atualizar, né? Às vezes, cada 15 dias, você tem que atualizar, senão ela trava. E aí, de tanto a gente chamar e demorar para vir, o meu marido teve que aprender na internet, que não é fácil, é complicado, teve que aprender para poder atualizar, para a gente pelo menos fazer isso em casa, mas o que leva tempo, demanda tempo, você está assistindo, às vezes alguma coisa começa a travar, você tem que atualizar, é um saco, né? Fora que você tem que pagar a mensalidade. E não tem tudo disponível ali para você, são alguns canais, alguns não funcionam. Aí, além disso, então, você tem que pagar vários streamings, porque você quer assistir alguma coisa específica em um horário específico, então se torna aquela bola de neve que você paga, paga, paga e nunca acaba, né? E aí que eu vi falar sobre o Gold Card TV, eu vi na internet e resolvi testar ele, justamente porque ele oferece uma garantia. Então, se eu não gostasse dele, eu teria essa garantia para devolver e ter meu dinheiro de volta. E a gente resolveu testar, e gente, sério, foi a melhor escolha que a gente fez. O Gold Card TV, ele oferece uma variedade muito grande de filmes e séries, tem mais de 4 mil filmes, séries, novelas, além de ter todos os canais, canais fechados, canais abertos. Então, você consegue assistir realmente o que está passando na hora do canal ou assistir algum filme, alguma série, alguma novela que você escolha ali dentro, tá? Ele tem uma grande variedade mesmo. Então, você não precisa estar pagando streamings aí por fora. Dentro do Gold Card TV, você acha tudo, gente. Tem tudo, tá? Tem de várias plataformas diferentes, tudo ali dentro do Gold Card TV. Você encontra até filmes lançamento. Ele é dividido por categorias, então é super simples e fácil de você achar o que você quer. Dá para proteger conteúdos com senha também. Então, assim, é muito... É uma inovação, realmente, gente. Foi uma inovação, assim. E para a gente, valeu super a pena. E você paga uma vez só, tá? E você tem acesso a ele há um ano, há 12 meses. Aí, depois, é só renovar. Então, não tem aquela mensalidade chata. Além de ter uma coisa que você paga uma vez só e não precisa pagar outras coisas também. Outros streamings. É só isso. Pagando isso, você tem acesso a toda essa variedade de conteúdos aí para você estar assistindo na sua casa. Sem falar que a qualidade da imagem é excelente. Ela vai entregar realmente o que é da sua TV. Então, eu tenho uma TV Full HD. Ela entrega a imagem Full HD. Se você tem uma TV 4K, ela vai entregar 4K. Enfim, a imagem é excelente. A qualidade é de som. Então, você não se preocupa com nada, gente. A instalação é fácil. Tem uma videoaula ali dentro que você aprende como fazer, né? Colocá-la na sua TV. Mas é muito simples, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, gente. Realmente vale a pena. Só que você só consegue adquirir esse Gold Car TV no site oficial, tá, galera? Cuidado porque existem vários IPTVs diferentes aí hoje. Então, para você não estar adquirindo um com nome parecido, mas que não seja esse aí, tá? Que não tenha todos esses benefícios. Então, eu deixei o link logo na minha descrição e esse é o único lugar para estar adquirindo o Gold Car TV. Até mais. Então, eu deixei o link logo na minha descrição.